Música Bem vindos ao Machucado para o Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Tex Wheeler O segundo arco de histórias do nosso jovem Tex São histórias que saem mensalmente, elas estão saindo muito próximas da Itália Aqui eu quero falar sobre as edições número 5 a 9 Já foi publicada há 10, não sei se há 11, já saiu em banca 11, 12, não sei que número que está Como eu leio em blocos, às vezes eu fico meio perdido nessa questão de lançamento Mas a última edição, a edição número 9 que eu tenho em mãos Ela foi lançada em 20 de setembro Então provavelmente as outras já estão continuando, começando um novo arco Esse segundo, eu já fiz um primeiro vídeo falando do primeiro arco, falando do lançamento da história Esse segundo arco vai mostrar principalmente o Tex indo atrás da Tessa É uma indígena que fez amizade com ele já no primeiro arco Tem a ver com o tesouro que eles esconderam Que só vai ser resolvido já com o Tex adulto na edição número 700 Na comemorativa que também já chegou em bancas, até colorida E eu pretendo falar sobre ela Mas aqui a Tessa, ela foi sequestrada E o Tex junto com um grupo de amigos ou companheiros Vai atrás dela Mas tudo começa com o Tex aqui Nessa edição número 5 No sul do território do Novo México Perto da velha missão espanhola de San Esteban del Desierto A missão, ela foi, digamos que sequestrada Um ataque coordenado de um grupo que está tentando matar os colonos dessa missão religiosa espanhola E o Tex, ele entra, ele vai ajudar sem que ninguém tenha pedido E gera já, a história já começa com uma sequência de ação É fenomenal, assim São os pontos altos da revista do Tex, são essas sequências Dele enfrentando seus inimigos da melhor forma possível E elas são muito variadas Desde ataques com frontos diretos Até ataques com certo subterfúgio Essa Tex Wheeler é do Mauro Bozzelli, né? Esse segundo arco aqui é do Bruno Brindisi Nos desenhos Nessa primeira edição o Tex acaba fazendo amizade com dois desertores do exército mexicano Um México que está passando por uma guerra civil Uma amizade meio involuntária Mas eles acabam seguindo o Tex, os dois carinhas aqui Seguindo o Tex, sendo grandes companheiros de viagem ao longo do arco inteiro Na segunda, na edição seguinte, na edição número 6 É quando o Tex vai enfrentar esses comancheiros Que como o próprio Mauro Bozzelli diz Comancheiros não tem nada a ver com os comanches Com a tribo indígena dos comanches Mas é um grupo que mistura tanto indígenas quanto colonos Vivendo basicamente a margem da lei Fazendo, estabelecendo comércio Tanto com outros povos indígenas, os povos originários Quanto povoados dos invasores europeus Dos colonos que estão povoando Que estão invadindo as terras norte-americanas e criando suas cidades Mas esse arco dos comancheiros Ele vai pegar principalmente Uma parcela desses grupos nômades Que o Mauro Bozzelli inclusive diz no início do seu texto introdutório Que existe uma parcela bem pequena, mas significativa Que pratica atos completamente condenáveis Eles invadem cidades Atacam caravanas Matando várias pessoas Roubando diversos Diversos itens De valor ou não Para fazer uma revenda Inclusive pessoas Então eles fazem Eles sequestram pessoas Para vender Para outros grupos dispostos a pagar E é justamente Esse grupo de comancheiros Que vai levar a terça Vai levar também Uma outra garota Uma colona Que chama Julie E na esperança de encontrar Reencontrar essas duas garotas Que um grupo acaba se formando Para tentar resgatar as mulheres Aqui a gente tem uma sucessão De encontros Com os comancheiros Com grupos rebeldes mexicanos Com grupos Ou um comandante, por exemplo Um senhor de terras Que está se aproveitando do conflito Conflito civil Que está concorrendo no México Para matar os desertores dele Como se eles fossem desertores Do próprio México Mas na verdade São desafetos Para ele manter o seu poder Então existe um subtexto político Bem interessante Mas o foco mesmo São as cenas de batalha As sequências de batalha Uma atrás da outra São ataques Que vão desde a invasão Ao acampamento Dos comancheiros Uma invasão Completamente As escondidas À noite Uma fuga cheia De troca de tiros Que acontece na fortaleza Nessa fortaleza Que chama Rancho Sangrento O nome Rancho Sangrento Não é Não vem à toa É o rancho Desse dono de terras Que está matando Seus desafetos Para manter o poder Ele inclusive Entra Entra numa cidade Onde ele tenta fazer O Tex tenta fazer Uma abordagem Que no fim Acaba saindo errado Ele é preso E aí precisa Utilizar toda a sua Sagacidade Para tentar sobreviver É um arco As histórias As histórias do Tex Wheeler São histórias Que eu julgo Serem bastante Bastante simples Questão de roteiro Existe um plot Que é o resgate De uma O resgate De uma garota E aí ele vai atrás Fazendo de tudo Para resgatar ela Enfrentando O que tiver que enfrentar Existe o subtexto político Que é bem É tocado bem de leve Não é tão importante Para a trama E o principal Do Tex Wheeler É a gente acompanhar Cenas de ação Cada vez mais De roer as unhas É interessante Estou gostando Dessa série Aqui foram essas Edições Cinco a nove E se vocês Tiverem interesse De ler Tex Wheeler Todas elas estão sendo vendidas Tanto pela Pela Pelo site da Mintos Como em bancas É possível encontrar Mas pela Amazon E como eu tenho O link da Amazon Se vocês puderem Comprar pelo link Vão ajudar bastante Claro que vocês podem Comprar qualquer coisa Como dizem De sabonete A liquidificador Se vocês comprarem Entrarem pela Amazon Através do link Vai Uma parcela Da venda Vai vir pro Vai vir pro canal E vai me ajudar A dar continuidade Melhorar Cada vez mais Os vídeos Mas vou parar Com essa choradeira Da Amazon E eu quero saber O que vocês estão achando Estão gostando do Tex Wheeler Não estão gostando Gostaram desse segundo arco Mais do que do primeiro O terceiro Pelo jeito vai aparecer O Mephisto E eu quero ver Qual vai ser O tom mágico Dado nessa nova Nessa nova série Do Jovem Tex E eu normalmente Gosto de coisas mágicas Mas A gente vê Esses comentários Sobre o novo arco Quando ele finalmente Fechar Não sei que edição Que isso vai acontecer Mas por enquanto Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Comentem o que vocês acham Do personagem E dessa repaginação Do personagem A gente se vê No próximo episódio Me sigam também No Instagram No arroba Presto Gaudio Me sigam No Facebook No chapéu do Presto No Facebook Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos